Agora pessoal, dando início a mais um review de um tutorial da câmera de segurança de 2 megapixels Ela é 1080p, marca LuxVision 1080p é ótima Ela tem lente de 3,6, ela tem IPB7, ou seja, ela pode ficar na chuva à vontade Dependendo, até mergulhar na água até 1 metro Vamos lá, chegou, comprei no mercado livre Veja aí, comprei no mercado livre, aí chegou Ela vem com nota fiscal, tá? Aquela que chama Dani Através dessa Dani aqui, você vai no site da receita e preenche a nota Baixa a nota fiscal e imprime Mas nem precisa, só você guardar isso aqui Vou abrir a caixa agora O vendedor mandou desse jeito aqui, ó Bem armazenada Tirar Aqui está ela LuxVision, ótima marca, tá? Ela tem Três tecnologias, tá? O modelo dessa aqui é LVC5360B3 1080p, 2MP, tá? Megapixel O infravermelho dela é de 20 metros Ela tem a... ela é câmera ECD Tem a função UAUHD Que permite ao usuário decidir qual tecnologia quer É... a tecnologia dela é A... HD... HDTVI e analógica Mas se o seu DVR aí... ele é A... HD... ela já vem com esse de primeira, tá? Que ela gasta uma pecinha pra você modificar a tecnologia Essa pecinha chama-se A... HDTVI, mas se o seu DVR aí é A... HD... HD... ela já vem de primeira, então gasta sem mudar não Mas se o seu DVR aí é só HDTVI, gasta essa pecinha, tá? Não vem com ele... neste aqui, não vem Pode ser que você comprar com outro vendedor, vem, tá? Vou abrir ela aqui para mostrar, né? O certo, né? Ela vem com... os manuais aqui, né? Essa é a pecinha aqui, não vem nela, tá? Tá vendo aí? Pra você mudar a tecnologia dela Ela não vem, mas se o seu DVR é... a função dele é... A... HD... é... Fumuleza Já vem nativo nele de primeira, tá? Manualzinho aqui, tá? Tá vendo? E aqui tá ela aqui Vem os parafusos, fixador e bucha Aqui tá ela Marca Luxus Visium Ela consome 2,7 watts Ela é 12 volts DC, tá? 12 volts Aqui os coletores dela são esses aí, ó Você já conhece, já? P4 Alimentação é P4 fêmea Aqui, ó Na fonte de 12 volts Tem essa aqui, ó BNC Onde liga a câmera Aqui... Você desaperta pra fazer esse movimento assim, ó Isso aqui roda Só desapertar um pouquinho E aqui também Fazer o movimento pra... Pra lá e pra cá, assim, ó Eles apertam aqui Só um pouquinho, tá? Se não escapode Ela roda pra cima e pra baixo Um lado e pro outro Lente de 3,6 Igual eu falei, né? É excelente essa... Essa... Câmera de segurança, tá? Eu vejo o tamanho dela aí, ó Comparando com a caneta Tamanho... Um pouquinho mais que uma caneta Mas é excelente ela, tá? Muito boa Muito boa Ela tem apenas 300 gramas, tá? De peso O grau de proteção É IP67 Ou seja, essa câmera aqui Você pode até afundar ela um pouquinho na água Ou seja, a câmera vai ficar externamente mesmo Tomando chuva à vontade Que não vai entrar água, tá? Tem um vídeo de uma pessoa no YouTube aí Que ele testou ela dentro d'água IP67 pode mergulhar dentro d'água Claro, até um metro Um metro ou meio, não sei Pode ser que no final do vídeo eu dou uma ligada nela Para dar uma testada nela Como é a qualidade da imagem Tem uma cor bem forte, tá? Você vai até diminuir a cor do seu... O controle do seu DVR aí Porque tem uma cor bem colorida mesmo Bem puxada Você fixa ela assim, ó Assim que você fixa ela Primeiro você faz os buracos na parede aí, ó Laje Bota essas buchas em parafuso Bem justo, tá? Sem ficar frouxo Depois aperta Se você quiser... Se ficar ruim se você apertar aqui Você tira esse parafuso aqui e tira ela fora Afasta um pouco os fios O fio aqui ele afasta É uma ótima câmera, hein? Eu... Eu... Eu vou ligar ela Liberando Para mostrar umas galinhas lá fora Vou dar uma ligada nela Parado no canto lá Para você ver a qualidade de imagem dela, tá? Vou dar uma pausinha Vou ligar Só para vocês terem uma ideia Já liguei, tá? Já liguei ela Botei ela no vasculante ali E tem uns galinhas comendo lá fora, ó Vou botar até... Vou botar até ali cheia no... Aqui Ó, veja a qualidade, ó Se não fosse essa interferênciazinha pequenininha Que está aparecendo aí Dá para pensar que eu estou filmando Com o meu próprio celular A cor dela é muito forte, tá? Tem que diminuir a cor Pega longe, hein? Olha lá embaixo, ó Ela está apontada... Essas galinhas estão uns... Três metros dela A tecnologia do meu aqui... Vou clicar para o maior direito, ó É, ó... Aqui... As tecnologias do meu aí... As tecnologias do meu aí... Tudo isso aqui, ó... XVI... H... A... H... B... B... V... I... Botei tudo em alto, ó... Ainda tem essa aqui... Ainda tem essa aqui... Se for alguma da... Essa aqui é da... Intel Brás... Que usa esse recurso aqui... Então se eu tivesse, por exemplo... A tela câmera 1, né? Se eu tivesse comprado até essa câmera aqui... Eu ia marcar aqui... Um... Essa tecnologia... O meu... Botei tudo em automático aqui, ó... Toda... Essa tecnologia aqui, ó... Ele vai reconhecer em automático... Gasta fazer nada... É o... Esse DVR da marca... Topcam... Veja aí, ó... Marca Topcam... Bem bom, hein? Gostei... Comprado no mercado livre... Voltando aí, ó... Essa é a tecnologia da... Da... Desse DVR... É 5 em 1, tá? Agora fechar aqui... Imagem é... É HD mesmo... Purinha... Perfeitinha... Tô usando HDMI, tá? Esse DVR tem HDMI... É Stallone... Se você... Achar que a cor tá muito forte... Tá um pouquinho forte só, tá? Você vai aqui, ó... Com o mouse direito... Na tela que você está vendo... Vai servir só pra essa câmera, hein? Ó... Você vai em... Ajuste de cor... Aí você vai aqui, ó... Tem o brilho... Contraste... É... Matriz... Saturação... Você pode utilizar isso aí pra ficar com menos... Com menos cor... Se eu moro, Perto... É... rua passando o carro. Com certeza dá para ver perfeito, porque lá embaixo tem mais de 30 metros. E ela está apontada para baixo, não está apontada para reto não. E você pega lá embaixo, lá está uns 30 metros. E ela não está apontada reta, está apontada para baixo, tombada para baixo. Aí, parece que eu estou filmando com um celular, não parece? Obrigado você que acabou de ver esse vídeo aí, veja outros, tá legal? Tchau, até o próximo. Se inscreva no meu canal ou siga, dependendo de onde eu postar esse vídeo, tem que seguir. E no YouTube, inscreva-se. Tchau, até o próximo.